Eu sou Daniel José Rocha Soares, tenho 15 anos, venho de Valpedro Penafiel. Eu sou seminarista porque desde pequenino olhava para uma abade e sentia que queria fazer aquilo que eu fazia, olhava com admiração para ele e desde aí acho que nasceu assim uma coisa, a minha vocação, com muitas aspas, é pequenino, não sei, não tenho a discernida, adiantou-me muito à busca dela e sendo assim acabei por entrar nos ecólicos, depois pedi ao meu parque para ver se consegui arranjar qualquer oportunidade para entrar no seminário e aqui estou. Eu entrei e pensei que aquilo ia ser assim uma coisa onde era simplesmente estudar, estudar, mas apercebi-me que não era nada desse género, temos muitos momentos quando estudámos menos e estamos muito alegres naquele meio. Não há um dia em que eu sinto que vejo alguém que esteja triste, estamos sempre alegres porque temos sempre atividades para fazer e é uma experiência de vida incrível porque prepara-nos para um futuro onde não estamos tão dependentes dos pais, que vemos os nossos pais de sete em sete dias e ajuda-nos a ser mais independentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí